Nossa vida parou Quando vocês tomaram o poder Cenários batados pela dor E o anjo de que espera pra morrer Sistema, capitalista, população e tema De escravos, um erro que não deixem libertador Sistema, capitalista, população e tema De escravos, um erro que não deixem libertador Senhores do Estado Continuam vivendo Sem consciência e sem homicelar Fome do resto Que sustenta seu luxo De ganância que aumenta A cada segundo Senhores do Estado Continuam vivendo Sem consciência e sem observar Fome do resto Que sustenta seu luxo De ganância que aumenta A cada segundo Nossa vida parou Quando vocês tomaram o poder Cenários batados pela dor E o anjo de que espera pra morrer Nossa vida parou Quando vocês tomaram o poder Cenários batados pela dor E o anjo de que espera pra morrer Não vão ver A cada segundo A cada que tentou Cada segundo O o o b M融os Desse